Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garças da meia volta E senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa caia E quando eu vim De minha terra despedida Aparentaia Eu entrei No mato grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei portes Batalha A tua saudade corta Como um aço de navaia O coração Fica aflito Bate rumo Na ombra faia E os olhos Do ciente da água Que a transmissão Se atrapalha Agora vocês, hein? De novo A tua saudade A tua saudade corta Como um aço de navaia Que lindo O coração Coração Fica aflito Bate rumo Na ombra faia E os olhos Se enche da água Que a Deus Vida Se atrapalha Se atrapalha Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Foi ótimo O prazer foi todo nosso Obrigada Vou chamar um ligeiro intervalo Tá? Pequenininho Tchau